O céu no rio, a rei no mar, Apareceu, jogou o rei Um novo potinho, o mar do mar, Pegou o danço do mar Do jeito que ele andava, Seu Jesus, de conversar E calou o coração, Ninguém o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou, E todo o Senhor acusou O Senhor é um jovem pregador, Que tinha tanto amor Vamos lá! Vamos lá!